Sempre de manhã E sempre, sempre seguido Pela canalha miúda Eras a grande atração Do teu saco e a canção Sou o ferro velho Compro garrafas, papéis Compro trapos, roupa usada Guarda chuvas, móveis velhos Sou o ferro velho Os miúdos gritam e cantam E de mal já começa a chatear A vossa mãe não lhes disse Que eu sou o homem do saco E até à noite assim De ruela em ruela E de taberna em taberna Com os teus papéis Encharcado em vinho Voltarás à tua casa E voltas feliz Porque tudo compraste O peixe, o vinho, uma vela E um pouco de amor Que te deve ter dado Qualquer rameira velha Sem tempo para pensar Toca a dormir Sopra a vela E amanhã pelo mundo a girar Do teu saco e a canção Sou o ferro velho Compro garrafas, papéis Compro trapos, roupa usada Guarda chuvas, móveis velhos Sou o ferro velho Continuava a canalha Mal já começa a chatear-me A vossa mãe não lhes disse Que eu sou o homem do saco Sou o ferro velho Sou o ferro velho Sou o ferro velho Sou o ferro velho Tchau